Olá, seja bem-vindo ao curso Biomas do Brasil e suas riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Biomas do Brasil 5, PAMPA. O PAMPA está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde este ocupa uma área de cerca de 176.496 km². Isso corresponde a 63% do território estadual e 2,7% do território brasileiro. As paisagens naturais do PAMPA estão variadas de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. Observem no mapa, aqui, onde os PAMPAs estão localizados. Então, os PAMPAs, ou também conhecidos como os Campos Sulinos, são também conhecidos pela sua origem indígena, que dizem região plana. Então, o nome PAMPA tem origem indígena, que significa região plana. Na verdade, os PAMPAs são apenas um pedaço das terras dos Campos Sulinos. O bioma engloba também campos mais altos e algumas áreas semelhantes até a savana. O bioma, ou no Brasil, o bioma Campos Sulinos, abrange parte do território do Rio Grande do Sul. São cerca de 170 mil km². Além da fronteira do país, ele se estende dentro das terras do Uruguai e da Argentina. Então, vamos ver as características dos PAMPAs. A fauna. Vamos falar sobre a fauna. Nos Campos do Sul, já foram encontrados 102 espécies de mamíferos, 476 de aves e 50 de peixes. Então, a fauna é bastante rica neste pequeno bioma do Brasil. E, para que nós possamos imaginar como a fauna desse bioma, vamos citar alguns dos seus integrantes. No grupo dos mamíferos, podemos encontrar o tatu, o guaxininho, o zorilho, o graxin e outras duas espécies de risco de extinção. O gato dos PAMPAs, conforme a gente consegue observar na imagem. E a preguiça de coleira. Entre as aves mais comuns que tem nos PAMPAs, estão o cisne de pescoço preto, o marreco, a perdiz, o quero-quero, o pica-pau do campo, a coruja buraqueira. Que ganhou este nome porque fazem seus linhos em buracos cavados no solo. Fazem parte das 50 espécies de peixes catalogadas, o lambari listrado, o lambari azul, o tamboatá, o surubim, o cação-anjo. E por lá existem répteis e insetos. No primeiro grupo está a tartaruga verde e amarela, a jararaca do banhado, a cobra-cipó e o cagado de barbicha. Entre os insetos podem destacar a vespa da madeira, o conhecido bicho da maçã e também chamado de traça das frutas. Então essa é a fauna deste bioma. E como é a vegetação por lá? A vegetação deste bioma são chamados de PAMPAs os campos mais planos que estão localizados no sul do estado do Rio Grande do Sul. Neles existe a vegetação campestres que parecem um imenso tapete verde. Nos PAMPAs predominam espécies que medem até 1 metro de altura. São comuns as graminhas que às vezes transformam os campos em grandes capinzais. Observem a imagem que vocês vão ver como é a vegetação. Além disso, nos PAMPAs a vegetação pode então ser considerada rala e pobre em espécies. Ela vai se tornar mais rica nas proximidades das áreas mais altas, nas encostas de planaltos. Existem matas com grandes pinheiros e outras árvores como cabreúva, grapia, acaroba, o angico vermelho e o cedro. Nessas regiões chamadas de campos altos é encontrada a mata de araucária, onde as espécies de vegetal predominante é o pinheiro do Paraná. Próximo ao litoral, a paisagem é marcada pela presença de banhados, ambientes alagados, onde aparecem juncos, gravatas e aguapés. Os mais conhecidos banhados é o do Tain, onde foi criada em 1998 uma estação ecológica administrada pelo IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para a preservação de tão importante o ecossistema. Então vamos para mais um aspecto deste bioma, que é o solo. O solo deste bioma na região dos Pampas, o solo é fértil, por isso estes campos são normalmente procurados para desenvolvimento de atividades agrícolas. Ainda mais férteis são as áreas com solo tipo terra roxa, batizadas assim devido ao nome que recebem dos italianos que vieram para o Brasil trabalhar na lavoura. Por causa de sua cor avermelhada, eles chamavam o solo de terra rosa, pois em italiano, rosso é vermelho. Só que começou a chamar de terra roxa, não sabia italiano e acabou confundindo rosso com roxo, por conta do som da palavra. Em áreas de planaltos, os solos são também avermelhados, mas não possuem a fertilidade da terra roxa. Na planície litorânea, o solo é bastante arenoso. Algumas áreas dos Pampas estão sofrendo processo de desinfesticação, devido à retirada da vegetação nativa e à sua substituição por monoculturas ou até mesmo pastos. Conforme a gente consegue observar na imagem, o solo dos Pampas. E o relevo, pessoal? O relevo dos Campos Sulinos é suavemente ondulado, predominando planícies, mas podem ser encontradas algumas colinas das regiões conhecidas como coxilhas. Observem a imagem. Além das coxilhas, existem também alguns planaltos. Cavernas e grutas são comuns. A Pedra do Segredo, em Caçapava do Sul, tem 160 metros de altura e três cavernas em seu interior. A imagem que vocês estão vendo é o Cânion Itambezinho, que está dentro deste bioma que nós estamos estudando. E a água, pessoal, que é outro aspecto de lá. Destaca os rios importantes deste bioma. O Santo Marinho, Uruguai. Conforme a gente consegue observar na imagem, o Rio Uruguai. O Jacuí, o Ibicuí e o Vacaí. Estes outros da região se dividem em duas bacias hidrográficas, a Costeira do Sul e do Rio da Prata. Em próximo ao litoral, existem muitos lagos e lagoas também. A Lagoa dos Pratos, localizada no município de São Lourenço do Sul, é a maior laguna do Brasil e a segunda maior da América Latina. Com 265 quilômetros de comprimento. Então, a água é bastante importante para tal bioma. O clima. O clima na região é subtropical úmido. Mas o que isso significa, subtropical úmido? Bom, isso quer dizer que nos campos sulinos, os verões são quentes, os invernos são frios e chove regularmente durante todo o ano. Então, denomina-se de subtropical úmido. Quando falamos de invernos frios, estamos falando de temperaturas que podem registrar menos de 0 grau Celsius. Ou seja, que podem ser negativos. Quando falamos de verões quentes, estamos falando de temperaturas que podem chegar a 35 graus Celsius. É a região com maior amplitude térmica do país. Isto é, onde há maior variação da temperatura. Não existe estação seca. Nos tempos de frio podem ocorrer geadas. E, na época fria, chega mesmo a nervar em alguns locais do sul do país, que é onde se encontra este bioma. Então, obrigado por assistir esta aula. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá. Um beijo no coração. 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 Obrigado.